A gente gravou o vídeo aqui explicando, pô, vai ter uma lei hoje sendo votada talvez hoje, talvez essa semana aí, vai baixar o imposto de ICMS e eletricidade no Brasil pra 17% no máximo, mas pode resultar aí uma redução de impostos de 80 bilhões de reais, eu acho que o Guedes ficou tão puto com isso, né, ou sei lá, os governos do estado ficou tão puto com isso que resolveram taxar o áudio do primeiro vídeo, aí a gente publicou, tava sem áudio, porque a gente não conferiu, né, ops, aí eu regravei o vídeo, aí adivinha, taxaram o áudio de novo, então eu tô gravando agora a terceira vez, já completamente coringado das ideias, torcendo pra esse vídeo aqui ter áudio, vamos lá, mas o que que tá acontecendo? Deve ser votado essa semana um projeto de lei que reclassifica combustível e energia elétrica como produtos essenciais, o que faz com que o ICMS máximo deles seja 17%, porque alguém pode estar olhando, peraí, como é que vai aprovar uma lei federal que muda alíquota estadual, peraí, escuta, né, não, então não, não tá afetando as alíquotas, tá reclassificando os produtos, o que coloca eles dentro do teto de ICMS de 17% que pode ser cobrado neles. Naturalmente, as fazendas estaduais, né, as secretarias de roubo estadual estão reclamando disso, porque eles alegam que eles vão perder em torno de 100 bilhões de reais de impostos, existem outras estimativas circulando por aí, a mais baixa que eu vi é de 20, as duas melhores contas que eu vi foram de 60 bi e de 83, então eu vou colocar 80 bi no título, porque tá, 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 pode ser 80, beleza? Se alguém não gostou, fala com o Ciro Gomes também que ele vai inventar algum outro número e você pode concordar que é esse aí. Agora, o que que tá acontecendo aqui? Primeiro, vamos ver todo o esperneio dessas secretarias estaduais, porque é muito maneiro ver isso, cara, e uma coisa que também alegra o coração, porque o Brasil é difícil, cara, o Brasil é difícil, você olha e fala, meu Deus, cara, meu sonho é poder ligar pra Sete lá, a empresa do Rafael e sair do Brasil, pois é, cara, entendo, mas pelo menos quando você vê cobrador de imposto chorando, dá uma alegria, né, pelo menos assim, completada na vida, né, o choro deles é que, primeiro, ah, não, porque nós somos contra e tudo mais, ó, pera, 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 ou, chum, a lei é pra dizer que combustível e energia elétrica são essenciais, o que, aliás, o STF já decidiu, vocês estados já estão informados dessa decisão do STF lá de novembro, e depois que ele deu essa decisão, inclusive quase todos os estados subiram gastos, então você já sabia que você ia perder renda, quer dizer, estatismo, falei merda, desculpa, você já sabia que você ia perder dinheiro de roubo, né, dos impostos que veio pra você aí, não era novidade pra você, você já estava notificado, aí você foi lá e subiu despesas, pois é, mas o STF já tinha, né, decidido isso, então a lei só veio pra confirmar, e aí vocês querem dizer que vocês são contra, vocês querem dizer que vocês são contra, então, que combustível e eletricidade seja essencial, tá bom? Já que não é essencial, já que é supérfluo, vão fazer o seguinte, tira todo o combustível das viaturas da polícia, das receitas, né, deixa os carros de vocês sem combustível, e desliga a luz do secretário, do escritório das fazendas estaduais, já que, pelo jeito, não precisa, dá pra viver sem, né, não é necessário, vocês podem também operar sem, certamente a gente não vai sentir a falta de vocês. Outro choro deles também é que, ah, mas vai pra comprometer o fornecimento de serviços, mas vocês já não fornecem saúde, educação, saúde, segurança, já não tá vindo, então assim, né, fora que, assim, nunca que o Estado vai dizer que eles estão sem dinheiro, né, nunca eles vão falar assim, aliás, nunca eles vão dizer que eles têm dinheiro o suficiente, não vão falar assim, tá bom, até porque, isso me leva a um outro ponto também, que é, os Estados estão agora com 320 bilhões de reais de caixa, isso é um levantamento do Instituto Fiscal Independente do Senado, e, como eu já falei antes, eles já sabiam do STF em novembro do ano passado que esse faturamento ia cair, eles já sabiam, aí em dezembro eles foram lá e subiram gastos, muitas vezes no começo desse ano agora, subiram gastos, e vocês estão com 320 bilhões em caixa, então vocês podiam, né, se preparar pra isso, reduzir despesas um pouco, tal, tentar amaciar essa transição, o que eles fizeram? Começaram a fazer um monte de obra para comprar voto, eu não sei os governos de alguns outros estados, mas Santa Catarina, Moisés, tá fazendo isso, não explicou nada dos respiradores lá, os 33 milhões de reais de uma zona que ele comprou, não explicou o avião, o avião, se ele tá usando o avião lá do SUS pra evento político enquanto tem agente morrendo, mas tá rodando o estado, comprando voto, fazendo um monte de obra maluca, São Paulo, tô em São Paulo agora, o governador também tá fazendo isso, Rio de Janeiro também tá fazendo isso, tem dinheiro no caixa, dá pra ajustar, dá pra fazer um monte de coisa, os caras tão querendo fazer, eu quero torrar, então esse é um princípio básico, o estado nunca vai ter dinheiro o suficiente, ele sempre vai querer mais, ele sempre vai fazer bobagem com esse dinheiro, esse dinheiro vai sempre quicar no caixa, e ser imediatamente transformado em merda, é o que vai acontecer, ok? E outra coisa também, o que eles tão falando, é que, qual que era aqui, porque eu já gravei esse vídeo um monte de vezes, já esqueci o negócio aqui, o que eles também tão falando, era que, ah, mas o valor e tudo mais, cara, mas olha, eles tem um incentivo em dizer que o valor vai ser gigantesco, pra tentar assustar, e dizer que vai ser o colapso dos estados, ai meu Deus do céu, e com isso tentar assustar todo mundo ou não acontecer, mas não dá pra muito confiar na conta dos caras, o que dá pra saber hoje, é que tem 320 bi na conta dos governos de estado, e 180 bi na conta dos municípios, que também recebe uma parte do ICMS, então assim, eles conseguem se virar, o que não dá pra aceitar, é a ideia dos caras ajustarem as contas deles, em cima do nosso bolso, até porque, e argumento final aqui, a maior estatística dos caras é falar assim, ah, mas o estado vai perder 80, ou 80, ou 83, ou 100 bilhões de reais, de quem? Perder pra quem? Vai ficar no bolso das pessoas, depois de dois anos de fecha-turno, de um monte de estado subir imposto durante a pandemia, Dória fez isso em São Paulo, subir imposto na pandemia, o leite se juntou com a esquerda pra voltar, voltar a aumento de imposto, né, no Rio Grande do Sul, Santo Catarina também, tentaram, de várias formas diferentes, truncadinho, várias coisas, subir imposto, depois de todos os caras sobem imposto ainda, beleza, então depois de toda a pandemia, depois desses aumentos de imposto, depois fecha tudo, todo mundo endividado, como é que é um problema a população brasileira ter 80, 100 bilhões de reais, ou 60 que seja, qual é o problema da população brasileira ter isso a mais no bolso, como é que isso é uma tragédia, como é que isso é um desastre, que o dinheiro que eles têm, vem da gente, então é bizarro que os caras falam, nós vamos perder isso, na verdade a manchete é, população vai ter X bilhões a mais no bolso, com essa inflação torando na cabeça, pelo menos ajuda, vamos torcer pra esse vídeo ter áudio, que depois de duas regravações, eu já tô começando a perder a minha sanidade, por esse vídeo é isso, tchau, 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 tchau,